Antes da Cor do Pecado, eu tinha feito um filme com a Giovanna Antonelli e eu fiquei muito amigo da Giovanna. A Giovanna é uma figura muito importante na minha carreira. A gente fez esse filme, a gente ficou muito amigo e ela falou pra mim assim Tia, tem um personagem numa novela que eu vou fazer agora que eu acho que cabe você. Aí eu falei, pô Giovanna, beleza, tô aí. Só que a Globo já tinha me procurado no Nós do Morro pra esse mesmo teste. Então acabou juntando uma força com o querer. A Globo me procurando pra esse personagem, né, pra fazer teste, não me convidando. Me convidando pra fazer teste. E a Giovanna me indicando, a minha vida fez assim. Eu falei, pare e pense o que você quer da sua vida. Eu acabei sendo aprovado em dois testes que eu fiz na mesma época. Que foi Malhação e da Cor do Pecado. Só que eu tinha a possibilidade de jogar em Portugal. Já tinha conversado com a minha tia que mora lá pra morar com ela. E aí foi onde a arte de verdade falou pra mim assim Cara, você não vai jogar bola. Você vai ficar aqui comigo. E eu só escutei. Meu Deus, cadê essa roupa? O Brad roubou minhas coisas, minha mochila. Que desgraçado, que animal. Saúl, eu li sua carta. Li e fiquei muito comovida, muito tocada com as coisas que você escreveu. Poxa, saber que você gosta de mim desse jeito, eu queria te pedir muitas desculpas. Se eu, de alguma forma, eu dei força, sabe? Te dei alguma esperança. Porque a última coisa que eu quero é ver você sofrer. Mas eu tenho alguma chance com você? Não, não sei. Eu optei por dar cor do pecado por estar com a Giovanna, por ser uma novela das sete e pelo voto de confiança que a Denise Saraceni me deu. E acho que foi uma das minhas melhores escolhas. Não me arrependo de ir para Portugal. Pelo contrário. Sou muito feliz. E dar cor do pecado mudou minha vida da água para o vídeo. E eu saí de dar cor do pecado e voltei. Falei, vou ter que voltar à minha vida normal. E voltei para o lugar que eu mais amo, que é o teatro. E fui me reciclar. E no meio disso, surgiu um convite. Um telefonema da Denise. E logo depois do Ciro de Abreu. Me convidando para fazer Belíssima. E aí já não era mais teste. Era convite. Falei, Deus! Obrigado. Tá bom então, Sabina. Fala o que você quer, vai. Você acha que a minha mãe está namorando o delegado? Que delegado? Ai, se liga, Tadeu. Ah, se a Vitória está namorando ele, eu não sei. Mas que ele não sai do restaurante, não sai, né? Ah, vai ver ele gostou da comida. Ai, homem é muito bobo, né, Rita? Olha só, será que vocês duas podem conversar em outro lugar? Que eu preciso muito estudar essa matéria. Ah, tá bom. Vamos lá, Rita. Vamos. Muito obrigado. Vamos. E aí, no meio disso tudo, acabei descobrindo que Belíssima seria gravada na Grécia, na qual o meu personagem iria. Foi minha primeira viagem internacional, trabalhando. Quando eu olho para o lado, tem Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Cláudia Agreu e Glória Quiris. Eu digo que foi a novela onde eu mais aprendi, porque eu só ouvia. Eu sentava na mesa com a Glória, com o Tony, com a Cacau e com a Fernanda, assim, eu ficava só... E aí, eu lembrei lá de trás, lembrava muito lá de trás e falava com o meu irmão, porque eu era menor, e meu irmão teve que me acompanhar nessa viagem. Eu falava, careca, olha que mesa que a gente está sentado. E aí, meu irmão, sempre muito sábio, Tiaguinho, a gente só escuta. Foi mágico. Para mim, você sempre vai ser minha irmã. E agora eu sou tia da Maria João, vê se pode. É, e da Júlia também. Olha só a salada. Será que a minha sobrinha vai cuidar bem da minha filha na viagem? Isso você pode apostar de olhos fechados.